Mais de 4 mil pessoas compareceram à Praça da República em Belém, nesta segunda-feira, dia 1º de maio, na ação TEPAS Dia do Trabalhador, realizada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, SEAT. Com uma estrutura montada por 4 carretas e 12 tendas, mais de 20 serviços foram oferecidos para a população, dentre eles, serviços como atendimento médico, odontológico, vacinação, testagem rápida para sífilis, hepatite, ISTS, emissão de passe livre, carteira de trabalho digital, RG e certidão de nascimento e óbito. Seu Gilmar Rodrigues também conseguiu tirar o novo documento, graças à agilidade no atendimento. Todo mundo atendendo bem a gente, então eu aproveitei de vir trocar minha identidade e ver se eu consigo trocar também a minha cestidão de casamento, que está igual eu, velha. A cestidão de casamento é a primeira vez, a identidade é a sexta-vida já. Com serviços de vacinação, atendimento veterinário e cadastro para castração animal, os programas para patas e para pet também foram levados para o Ter Paz, Dia do Trabalhador, em alusão ao Abril Laranja. Giovanna Sarmanio pôs de vacinar seu gato de estimação com apenas quatro meses. Essa é a primeira vez que ele recebe a vacinação. É a primeira vez ele tomando vacina, ele tem quatro meses, primeira vez tomando vacina de raiva. É essencial, é muito importante para prevenir doenças, né, como raiva e outras doenças diversas. De acordo com o secretário de cidadania, toda a ação foi pensada para celebrar o Dia do Trabalhador como forma de garantir a dignidade humana. São diversos serviços, uma programação cultural extensa feita para o trabalhador, para a trabalhadora, que nos honra todo dia com o seu suor e com o seu trabalho. A estimativa é que mais de 5 mil pessoas sejam atendidas hoje na nossa ação. A ação Ter Paz, Dia do Trabalhador, contou ainda com os shows do cantor Afonso Capello e as bandas Zoa Rural e Marquinho Duran e Banda.